Olá, meus amores! E aí, estão preparados para a nossa correção? Pois é, gente, a Pró William preparou uma correção, sabe de quê? De português, certo? Nós vamos corrigir a página 152 do assunto da nossa aula passada, certo? É, vamos lá, peguem o livro, o material e acompanhem aqui junto com a Pró. Gente, no primeiro eu pedi o seguinte, observe o exemplo e continue. Nascer, eu nasço. Isso a gente está trabalhando com aquela parte ortográfica de SC e SCedilha. Lembrando, gente, que SCedilha a gente só pode usar antes de quê? De A, O e U, certo? O SCedilha só pode ser usado antes de A, O, U. Vejam bem aqui. Eu, aqui tem nascer, eu nasço. Você vê que nascer está escrito com o quê? Com C, não é isso? Com SC. Mas eu nasço não pode ser com, sem o Cedilha, né? Que a palavrinha fica errada. Ô Pró, mas por que nasço é com Cedilha e nascer não é? Porque eu não posso usar Cedilha antes de E e antes de I. Vejam bem. Crescer, eu cresço. Aí já vai ter que colocar o SCedilha, certo? Descer, eu desço. Não é isso? Florescer, eu floresço. Segundo, separe a sílaba das palavras. Lembrando que a Pró explicou que na hora da separação silábica, o SC e o SCedilha tem que ficar em sílabas diferentes. Por isso, na letra A fica piscina, não é isso? Na letra B, fascículo. Na letra C, crescente. Na letra D, nascente. E na letra E, descer. Lembrando que o SC e o SC, todos estão em sílabas o quê? Diferente, porque na hora da separação silábica tem que ficar em sílabas diferentes. Vamos na letra F. Dis-si-pli-na. O SC também em sílabas separadas. Fá, F, fascinante. Na letra H, acrescente. Olha aqui, gente, o SC em sílabas diferentes. Letra I, seiscentos. SC também em sílabas diferentes. Letra J, acenso. Olha aqui, lembrando também que o SC em sílabas diferentes. Então, tem que lembrar que o SC, na hora da separação silábica, não podem ficar juntinhos. Certo? Veja aqui o terceiro. Escreva o contrário das palavras escritas a seguir usando o prefixo IN. Vamos lá. Letra A. Disciplina, indisciplina. Letra B. Discreto, indiscreto. Letra C. Consciente, inconsciente. Veja bem que a gente tem SC, né? SC e SC em todas essas palavrinhas. Quarto. Complete a cruzadinha. Então, vamos ter bastante atenção para fazer essa cruzadinha bem direitinho. Vamos lá. Letra A. Tanque para natação. O que será o tanque para natação? Para o Eliane não pensar. Ah, já sei. Piscina. 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 Então, SC. Certo? Por quê? Antes do I não pode usar cedilha. Nem antes do R, nem do I. Lembra que a Pró falou na aula passada? Pronto. B. Passar a ter vida exterior no mundo. O que será? Vamos ver. Ah, gente, nascer, né? Passar a ter vida exterior no mundo. Nascer. Então, ó, o SC, ó, aqui, ó. Certo? Por que SC? Porque antes de E não pode também usar cedilha. Lugar onde o rio nasce. Onde é que o lugar onde o rio nasce? Lembrei, sim, aqui, ó, na letra C. Nascente. SC, né? Porque não pode usar cedilha antes de E e de I. Vamos lá. Sinônimo de aluno. Sinônimo é que tem o mesmo significado. Letra D. Discente. Olha aqui, ó. D-IS-C-E-M-T-E-S-C também. Tá certo? Então, terminando a correção de você, gente, usa a estrelinha simbolizando que nós terminamos nossa correção, ok? E eu vou deixar aquela mensagem de João e Alice bem-vindo. Olha o que é que eles dizem aqui, gente, ó. No amor de uma criança, tem tanta canção para nascer, carinho e confiança, vontade e razão de viver. Um beijo da Pró-Miliane. Um beijo da Pró-Miliane. Um beijo da Pró-Miliane. Obrigado.